Olá meus amores, tudo bem com vocês? Continuando na sequência dos 5 vídeos de dicas de emagrecimento, de uma alimentação saudável e bem gostosa Hoje eu vou trazer para vocês almôndegas, é isso mesmo gente, almôndegas sem ser frita no óleo Porque muita gente fala, ah mas eu estou comendo almôndegas e tal Mas gente, estão fritando as almôndegas num monte de óleo Então isso não vai te ajudar em muita coisa Então o legal é você ter uma panela airfryer, que ela consegue tirar a gordura dos alimentos E ela é muito bacana para estar fazendo almôndegas também Então eu vou mostrar as fotos do passo a passo e venho explicando tudo para vocês e eu espero que vocês gostem Bom gente, aqui eu coloquei meio quilo de carne moída, um ovo e uma colher de farinha de arroz Eu coloquei coentro, eu coloquei cebola, alho, pimenta do reino, você coloca o tempero que você gostar, tá? Eu enrolei elas, não precisa untar a mão, tá? Com óleo não É só você apertar e enrolar, tá? E reservar no refratário, coloca na airfryer, dá para colocar bastante de uma vez, tá? Eu coloquei a 200 graus, 30 minutinhos, gente, ó como fica Fica maravilhoso, fica bem crocante, tá? E aí eu decidi fazer o molho, você pode comer assim também O molho eu coloquei caldo quinoa, coentro, cebola e alho Eu coloquei diretamente, tá? Na panela, sem precisar colocar óleo Eu coloquei só os ingredientes e coloquei um molho de tomate Desses que a gente já compra pronto Misturei, coloquei as almôndegas e deixei ferver, gente Depois eu passei elas para um refratário, tá? Eu passei elas para o refratário, coloquei queijo ralado parmesão E tá prontinho Espero que vocês gostem Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal As fotos, como sempre, estão no Instagram Hora de Ser Rica com Y Não pode esquecer da página do Facebook E agora tem Hora de Ser Rica, underline saúde Um beijo, meus amores, até o próximo vídeo